Foi através deste vídeo que Janaína descobriu não ter sido vacinada. Ansiosa para a primeira dose da imunização, foi uma amiga que enregistrou o momento e fez o alerta. Mas é potente, amiga. Cuidadinha. Pronto aí, mulher? Pronto. Eu acho que tá grátis. Tô abençoada. Aí eu fui conferir, foi bem lá na saída, e realmente voltei na atendente, na enfermeira, Mostrei a ela, ela não acreditou, mostrei pra ela o vídeo duas vezes, se eu não me engano, ou três, já nem me recordo mais. Ela não acreditou, aí ela foi na caixa de descarte de seringa e conferi lá. Aí quando ela conferiu, ela viu que realmente não tinha sido vacinada. Aí ela ainda me falou, perdi uma dose. Inicialmente, a ideia era não divulgar o caso, mas Janaína resolveu deixar um alerta para as pessoas que ainda esperam pela vacina. Eu não queria divulgar, porque às vezes pode ser um erro humano mesmo, mas aí eu saí de lá com o pensamento de ajudar outras pessoas. Porque se isso aconteceu comigo, poderia acontecer. O que eu quero pedir para as outras pessoas é que quando for vacinar, confere. Pede para mostrar a seringa no início, pede para mostrar no final se tem o líquido. Para quem já perdeu familiares para a Covid-19, passar por uma situação como essa é desesperador. Eu mesmo perdi duas pessoas da minha família, eu sofri muito, até sofro hoje. Minha família em peso pegou Covid, então sim, são vidas. Mas quando se fala da área da saúde, a pessoa tem que ter mais cuidado ainda. Isso não pode acontecer. Depois que a denúncia foi feita formalmente pela moradora no Centro de Vigilância em Saúde do município, a Prefeitura divulgou ter aberto uma sindicância para apurar o caso e informou ter afastado a servidora responsável pela aplicação. Já a Polícia Civil disse que está em contato com a Prefeitura para saber se há ou não a necessidade de intervir no caso. A Polícia Civil disse que está em contato com a Prefeitura de Vigilância em Saúde do município.